Salve meus queridos amigos e companheiros de Cruz de Malta, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Se você tá chegando agora, se inscreve aí, faça parte da família, acompanha aí o nosso conteúdo, sempre com novidades sobre o Vasco da Gama. E se você já tá aqui sempre, deixa o like pra fortalecer, que é sempre importante deixar o joinha pro vídeo e pra mais vascaínos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? A demissão do Jorginho e quem será o novo treinador do Vasco. Começando, óbvio, pelo Jorginho, né? Que quem me acompanha aqui sabe que eu fiz campanha aí pro Jorginho sair, porque eu não aguentava mais. Desde que o Jorginho chegou, eu já não achava o nome ideal pra assumir o Vasco, mas a diretoria resolveu apostar no Jorginho. Deu no que deu, era uma tragédia anunciada, todo mundo sabia que ele não chegaria até o final do ano e não durou três meses. Ficou aí dois meses na frente do Vasco, sempre muito contestado, a torcida pegando no pé dele desde o início. E não aguentou a pressão, foi demitido aí na noite de ontem. Jorginho teve dez jogos na frente do Vasco, foram cinco derrotas, quatro vitórias e um empate, ou seja, perdeu mais do que ganhou. E você pode até pensar, caramba, mas só dez jogos? Pô, não dá pra analisar o trabalho de um treinador assim, deveria ter uma sequência. Eu não concordo, porque além desses dez jogos, ele teve a pausa pra Copa, ele teve um mês pra treinar o time e não deu resultado nenhum. O Vasco voltou da Copa aí, da pausa pra Copa, pior do que estava antes. Então, o trabalho do Jorginho aí foi péssimo, foi desastroso. Além de Jorginho, também foi demitido o preparador físico Joelton, que eu também achei uma demissão justa, já que o Vasco sempre morre no segundo tempo, tá sempre com o jogador machucado, ninguém consegue ter uma sequência aí de dois, três jogos que já se lesiona. No segundo tempo, o Vasco não consegue render, porque é jogador com cãibra, é jogador pedindo substituição. Então, parece um açougue, é inacreditável que um time que é presidido por um médico tenha tantos problemas clínicos como o nosso Vasco tem, né? Voltando a falar aí do Jorginho, eu vi muita gente da imprensa, principalmente da imprensa paulista, criticando a demissão do Jorginho pelo Vasco, dizendo que o Vasco deveria ter dado mais sequência ao treinador, e eu acho que essa galera aí não acompanhou dois jogos do Vasco na temporada, tirando o Mauro César Pereira, que citou aí os motivos da demissão do Jorginho, com muita inteligência, como sempre, né? Que, na minha opinião, é um dos melhores jornalistas esportivos aí do país. Tirando o Mauro César, todo mundo ali, eu acho que ninguém assistiu os jogos do Vasco depois da Copa, porque é inacreditável que defendam o Jorginho e suas substituições malucas, suas escalações estranhas. No último jogo, por exemplo, contra os reservas do Palmeiras, um jogo que o Vasco poderia ter saído vitorioso lá do Allianz Parque. O Jorginho me tira o Rafael Galhardo e coloca o Raul, e chama o Andrei para jogar de lateral direito, assim, coisas sem lógicas nenhuma. E, na minha opinião, o que mais me incomoda no Jorginho é seu espírito de fracassado, porque eu acho que isso acaba... Fugiu a palavra? Isso acaba contaminando aí o elenco todo do Vasco. O Jorginho tem uma mentalidade perdedora. Ele vai jogar com o São Paulo no Morumbi, ele vai lá para tentar perder de pouco. Ele vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, mesmo sendo reserva, ele vai lá para perder de pouco, para conseguir, no máximo, um empate. E isso, para a grandeza do Vasco, é incabível. O Vasco lá, contra a LDU, no Equador, perdendo de 2x1, o Jorginho teve a excelente ideia de segurar derrota. Nunca vi um treinador segurar derrota. O Jorginho quis fazer isso, segurar a derrota de 2x1, e acabou que o Vasco levou mais um e perdeu 3x1 e depois não conseguiu reverter aqui. Outra coisa importante, das quatro vitórias que o Jorginho teve no comando do Vasco, duas foram em partidas que não serviram de nada. Uma vitória com gosto de derrota, que foi contra o Bahia na Copa do Brasil, que a gente não conseguiu reverter o 3x0, fez 2x0 apenas, e contra a LDU, que a gente tinha que fazer dois, fez um. Ou seja, LDU e Bahia vieram para São Januário para perder ali na vantagem que eles tinham, jogaram com o regulamento embaixo do braço. Então não dá para acreditar isso como resultado positivo. O Vasco foi eliminado, não tem resultado positivo em uma eliminação. E agora a vida segue, né? A gente tem que pensar em um novo nome. Já foram especulados aí Abel, Dorival, Jair Ventura, que parece que é o nome favorito aí para assumir. Efetivação do Valdir Bigode e até Milton Mendes chegou a ser cogitado, mas isso aí eu já acho que é viagem de quem colocou o nome do Milton Mendes nessa roda, porque por mais que essa diretoria seja maluca, eu acredito que eles não cheguem a esse nível de loucura de trazer o Milton Mendes de volta. Eu acho que o Jair Ventura deve assumir, porque é um nome aí que se encaixa dentro da realidade do Vasco, treinador jovem, etc. Fez um bom trabalho pelo Botafogo, não rendeu muito no Santos, mas talvez tenha ali o perfil do Vasco. Outro nome forte é o Luxemburgo, que é um treinador talvez ultrapassado, não sei, mas já tem um tempo que não faz um bom trabalho. Mas é aquilo, talvez o Luxemburgo vindo para o Vasco se encaixe, porque a qualidade técnica ele tem. O Vasco precisa de um treinador e o Luxemburgo precisa de um bom trabalho. Talvez junta a fome com a vontade de comer e acaba dando certo o Luxemburgo no Vasco. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou da demissão do Jorginho, quem que você quer que assuma o Vasco, se você quer que o Valdir seja efetivado aí por pelo menos uns 3, 4 jogos para ver o que aconteça. Eu gosto do Valdir, mas eu tenho medo de, por exemplo, o Vasco efetivar o Valdir durante 3 jogos, a gente não conseguir vitória nesses jogos, a gente vai estar afundado na zona de rebaixamento com a bunda na seringa e o Vasco, quando entra na zona de rebaixamento, a pressão é muito maior do que em outros clubes aí de menor expressão. Então o Vasco está na situação que não pode mais errar. E aos defensores do Jorginho, que eu sei que tem muita gente aqui que assiste o canal que gosta do Jorginho e fala que, ah, o Vasco tem um elenco fraquíssimo, o Vasco pode vir o Guardiola, pode vir o Mourinho, pode vir o Zidane, que não vai dar jeito, porque o elenco é fraco. Eu não concordo, não concordo com isso. O Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo, então o Vasco tem um elenco fraco? Tem, óbvio. Aqui ninguém vai falar que o Vasco tem um time para ser campeão brasileiro, porque não tem. Mas dá para brigar do meio da tabela para cima. Dá para ficar ali de décimo para cima, tentar, sei lá, entrar num G8 da vida aí, que é essa vaga maluca de libertadores que um monte de time ganha. Dava, dava para sonhar, porque a gente perdeu tempo com o Jorginho e agora ficou difícil. A missão é realmente ter um ano tranquilo e ficando do meio da tabela para cima, que eu acho bem possível, com o trabalho aí de um treinador de verdade, não um entregador de colete, dá para o Vasco ter um restante de temporada tranquilo, sem sustos e longe de zona de rebaixamento, que a gente não tem elenco para brigar lá embaixo, não. É isso, deixa seu like, se inscreva, deixa seu comentário aí sobre o que você achou da demissão do Jorginho e quem você quer como técnico do Vasco. Deve ter vídeo hoje ainda no canal, os vlogs de LDU e Vasco e Palmeiras no Allianz Parque. Então fiquem ligados, tamo junto, é nóis, valeu! Tchau!